Foi o maior ataque aéreo desde que começou a guerra na Ucrânia. A Rússia lançou na sexta-feira 158 mísseis e drones em território ucraniano. As forças de Kiev conseguiram interceptar 118, mas não evitaram a morte de pelo menos 18 pessoas em várias regiões do país. Há ainda 130 feridos a registar. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou que Moscou usou quase todos os tipos de armas no seu arsenal. Numa declaração divulgada nas redes sociais, Zelensky garantiu que a Ucrânia vai responder ao que chamou de ataques terroristas russos. As vítimas mortais registaram-se em ataques nas cidades de Kiev, Odessa, Dnipro, Kharkiv, Lviv e Zaporizhia. Segundo as autoridades, em Dnipro foram atingidos edifícios residenciais, um centro comercial e uma maternidade. Na cidade de Lviv, três escolas e um jardim de infância ficaram danificados pelos bombardeamentos russos. A força aérea ucraniana garante que a Rússia usou mísseis de cruzeiro, balísticos e hipersónicos, muito difíceis de interceptar. Em Kiev, centenas de residentes procuraram abrigo nas estações de metro, depois de começarem a ouvir as chirenes de aviso e as explosões. As autoridades ucranianas já antecipavam uma vaga intensa de ataques russos, sobretudo dirigidos a infraestruturas de energia durante o inverno. O ataque violento desta sexta-feira virá também na sequência do ataque ucraniano a um navio de desembarque russo no Mar Negro esta semana. Kiev garante ter destruído a embarcação, mas Moscovo admitiu apenas danos no navio de guerra.